Stand. Olá, eu sou o Omar Corelli e este é o Skate na Cabeça, episódio 1514. O que é stand? E o que isso tem a ver com skateboard? Stand, neste contexto, é uma palavra que não tem uma tradução literal para português. Skate significa o modo, mas como assim o modo? É aquilo que os skatistas já estão acostumados, são os quatro modos. Base, switch, fake e nolly. Em inglês, o que no Brasil se chama de base, eles chamam de normal, que, aliás, faz muito mais sentido, seria o modo normal. Mas, em português, eles chamam de base. Na verdade, a nomenclatura do skateboard em português é toda defeituosa. Por exemplo, o que a gente chama de shape aqui, em inglês, seria deck, que seria o apoio para os pés, uma palavra que faz muito mais sentido. Em espanhol, seria la tabla, a tábua, que também faria muito mais sentido. E, em português, muita gente chama de prancha, especialmente no contexto do surfskate, eles chamam de prancha, e que também faz muito mais sentido. Agora, shape, realmente, não faz muito sentido. Então, esse nome base também não faz muito sentido, porque base, na verdade, seria o apoio junto aos parafusos. Aquilo seria a sua base. E mandar uma manobra na base significaria, em português, cair com os pés em cima dos parafusos. Aí a manobra fica perfeita. Mas, seja como for, quando você for falar em stand, em inglês, saiba que eles estão falando sobre isso. A especificação dos quatro modos. E isso é algo interessante que eu tenho visto em alguns canais de skate, e que eu não vejo muito isso nos canais em português. O único canal que eu vi que abordou esse assunto foi o canal do Rod Filmes. Foi um episódio sobre flip, onde ele mandou diversos tipos de flip nas quatro bases, seriam os quatro stands. Mas, em inglês, isso é muito mais comum. O pessoal aborda os quatro modos de se mandar as manobras. Porque, de fato, todas as manobras têm os quatro modos. Eu digo manobras de solo. Já manobras de borda, corrimão, alguns são incompletos. Não tem os quatro modos. Agora, eu saliento aqui que há uma distinção do primeiro grupo, base e switch, e o segundo grupo, fake e nole. Porque fake e nole muda bastante. Mas, o que eu digo é que você que deseja ser um bom skatista, tem que praticar bastante o seu switch. Então, o ideal é que as suas habilidades de base e switch sejam similares, com uma pequena diferença para a base. O mesmo vale fake e nole. Então, que você seja quase tão bom de nole quanto você é de fake. Mas, se você não sabe fazer nada de nole ou de fake, não é tão complicado para solo. O importante é a sua simetria de base e switch. Mas, o que eu percebi é que os skatistas preferem muito mais a dobradinha base fake do que a dobradinha base switch. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.